Localizado em frente à Universidade Federal do Acre, a UFAC, foi inaugurado na última terça-feira o Terminal de Integração Raimundo Marconi Santana Silva. Este é o segundo terminal de integração da capital e deve contar inicialmente com nove linhas. De acordo com o diretor de transportes da RB Trans, Jô Luiz, o projeto beneficia toda a comunidade. Facilita muito para a comunidade, tanto para os estudantes das universidades, quanto para a sociedade e principalmente para os moradores aqui do entorno. Antes, todas as pessoas que pegassem o ônibus teriam que ir ao centro da cidade. Com o terminal, facilita muito que você pode descer o terminal e fazer as integrações. O novo terminal de integração deve beneficiar também as comunidades do entorno, aqui do conjunto Tucumã, como os bairros Universitário, o Distrito Industrial e também o bairro Mocinha Magalhães. Além disso, estudantes da Universidade Federal do Acre, a UFAC, terão uma integração ainda maior com estudantes do Instituto Federal do Acre, UFAC. Deste modo, a mobilidade torna-se muito mais facilitada. Com o novo terminal, o trânsito da capital deve ser desafogado. O operador de GPS, Luiz Carlos, aprovou a ideia. É, vai ser melhor também para a população, né, meio de transporte, vai melhorar mais. É, e o prefeito está de parabéns, né, pelo que ele está fazendo, pela cidade. Eu acho que vai melhorar para todo mundo, né.